Salve pessoal do canal, veja só o que esse rapaz disse sobre a classe caminhoneira. No vídeo é possível ouvir que esse rapaz faz ameaças contra caminhoneiros, usando-se de um suposto amigo que trabalha na Polícia Rodoviária Federal. Bom irmão, agora eu zerei a vida. Vocês sabem que eu morro de ódio de caminhão quando eu estou na estrada. O caminhão ficava andando a 80 km por hora na faixa da esquerda e assim por diante. Um grande camarada meu, que eu não posso citar o nome, sabendo disso, ele trabalha com um policial do Rodoviário Federal. E aí ele falou, Magnato, sei que você está pegando na estrada, irmão. Pra você não ficar interessado, eu vou ajudar você. Ele falou, pega a placa de todo caminhão que estiver andando na esquerda a 80 km por hora, ou que estiver fazendo cagada, que te fechar, e me passa a placa. Aí eu vou colocar uma direção perigosa, vou colocar excesso de velocidade. Eu encho o caminhão de multa e pronto, você não precisa se estressar. Agora eu quero os caminhões na minha frente. Eu vou tirar foto de todo caminhão que estiver na frente e mandar pra ele. Achei o primeiro. Placa RH63D44. Vai tomar multinha, filho da p***. Mundo dá voltas, não é não, meu caro amigo? Olha como o mundo dá voltas. Você vê como eu estou preocupado que eu coloquei um piloto automático a 60 km por hora. e aí você vai ficar. Até a hora que a minha paciência durar. Não quer andar na parte da esquerda? Então você vai andar na parte da esquerda, mas na mesma velocidade que eu ando. Tá? Não adianta colar. E aí galera, o que vocês acharam da conduta desse rapaz? Deixe suas opiniões nos comentários. Tchau, 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 tchau Obrigado.